Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta sexta-feira de Eta Mundo Bom, Sandra vai receber a confirmação de seu advogado que vai garantir a ela que a causa está ganha, além de afirmar que a loira poderá processar a titia. Sandra vai ficar radiante com a afirmação do advogado, feliz da vida porque acredita que conseguirá colocar a Anastasia na cadeia. É aí que o advogado acabará sugerindo que Sandra pode colocar a titia tanto na cadeia quanto no hospício se quiser. A loira vai ficar que nem criança na loja de doces, demonstrando muito interesse na proposta dele. E no vídeo de hoje também veremos Sandra arquitetando o pior de seus planos com Ernesto. Araújo tomando uma atitude chocante. Quitéria tendo uma atitude surpreendente. Severo e Diana ficando cada vez mais próximos. Tobias tomando uma decisão inusitada. Anastasia dando uma grande prova de amor ao marido. Pancrácio prestes a descobrir o plano do casal de golpistas. E o poço de petróleo de Pandolfo finalmente ficando pronto. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. Antes de continuar contando os acontecimentos, não se esqueça de deixar seu like clicando no joinha aqui embaixo. E também inscreva-se para receber todas as novidades da novela e continuar por dentro de todos os acontecimentos de Eta Mundo Bom. A propósito, comente aqui embaixo se você acha que Brás vai conseguir enganar Ylde. Sim ou não? Me conta aqui nos comentários se você gostaria que Ylde perdesse todo o seu dinheiro. Assim como Diana. Bom, feito isso, vamos continuar o resumo. Sandra vai dizer que colocar a Titia em um hospício é uma excelente ideia, questionando o advogado qual é a estratégia que eles devem usar para conseguir isso. Ernesto vai ficar incrédulo com essa possibilidade, alegando que tal afirmação parece ser algo impossível, porque não haveria motivo para colocar Anastasia em um hospício. Sandra, então, vai interromper o comparsa, voltando a questionar seu advogado sobre como ele pretende cumprir sua proposta. Ele vai perguntar se a loira garante que a Titia assinou os documentos, obtendo a confirmação plena de Sandra, que alegará que Anastasia assinou cada um deles com a mais absoluta certeza e convicção. É nesse instante que o advogado vai explicar que algumas pessoas, depois de uma certa idade, às vezes adquirem uma certa demência, esquecendo de fatos que fizeram ou até mesmo que deixaram de fazer. E imediatamente, Sandra vai garantir que esse absolutamente é o caso da Titia. O advogado, então, vai corroborar as afirmações de Sandra, explicando que se Anastasia assinou os documentos e agora está processando a sobrinha, há de ser um caso claro de falha de memória. Sandra vai se fazer de vítima, afirmando ter ficado muito preocupada com Anastasia, alegando que, apesar de estar em litígio com ela, a madame ainda é sua titia. A loira ainda vai ter o descaramento de perguntar ao advogado o que eles deverão fazer, caso Anastasia precise de cuidados. Assim, seu advogado explica que Sandra terá que recorrer ao tribunal, para demonstrar que a titia não está em plena posse de suas faculdades mentais. Sandra vai continuar fazendo seu dramalhão mexicano, se recostando no ombro de Ernesto e afirmando que essa situação toda é muito dolorosa para ela, enquanto é consolada pelo bigodinho, que também não tem a menor vergonha na cara de mentir e nem sentir. O advogado vai explicar que o processo vai necessitar de duas fases, sendo que na primeira será a ação de Anastasia contra Sandra, garantindo que irá contratar o perito da reputação mais ilibada possível, enquanto Sandra afirma que seu maior desejo é a honestidade processual. O advogado também vai explicar que as assinaturas das pessoas geralmente mudam com o decorrer do tempo, raramente se mantendo inalteradas, ainda mais em se tratando de uma situação na qual Anastasia teve que assinar diversos documentos ao mesmo tempo. Daí, o advogado também vai afirmar que poderá ser solicitada a presença de um psiquiatra no tribunal, para atestar a situação de Anastasia e destituí-la de seu poder de decisão. Assim, Sandra vai aproveitar a oportunidade para revelar ao advogado que a titia se casou com um homem que alega ser professor, embora ande pelas ruas fantasiado, tendo sido preso vestido de bailarina, dizendo o nome do professor Pancrácio. O advogado vai afirmar que o marido de Anastasia poderá igualmente ser internado, além de perguntar sobre o filho da madame. É aí que Sandra vai dizer que Candinho é um tosco, sendo um pipoqueiro que afirma conversar com burros, sendo outro candidato à camisa de forças. Sandra também vai revelar que seu irmão Celso acabou se apoderando de 30% da fábrica, representando a parte que cabe à Anastasia, acusando o próprio irmão de ser um golpista. E o advogado explica que até isso a loira poderá derrubar se for legalmente a responsável pela titia, consequentemente será sua representante legal. É aí que ele também vai constatar que o restante da família servirá para demonstrar que somente Sandra está apta a ser tutora de Anastasia, mas não antes de encontrar um psiquiatra disposto a testemunhar no tribunal, para que somente então eles consigam exigir a presença de uma junta médica para avaliar a capacidade mental da madame. Sandra vai garantir que fará de tudo para encontrar o psiquiatra, afirmando que o mais importante do que vencer o processo, ela quer ajudar a titia a se recuperar e ter o auxílio necessário, caindo no choro falso nos braços de Ernesto. Dantas vai aconselhar Anastasia a entrar em um acordo com a sobrinha, alegando que é bem melhor ficar com menos do que com nada. O advogado vai afirmar que conhece a madame tempo suficiente para constatar que ela sofreu um golpe de Sandra, recebendo a confirmação de Anastasia. Pancrácio acabará intervindo na conversa, questionando como Dantas pode aconselhar Anastasia a entrar em um acordo, mesmo tendo sido vítima de um golpe. É aí que Dantas vai explicar que eles não devem se iludir, já que Sandra ainda terá muitas armas para se defender no processo, sendo que no final ela poderá até mesmo virar o jogo e entrar com um processo contra a própria Anastasia, sugerindo que a madame faça um acordo para garantir o futuro do filho dela. Mas Anastasia vai dizer que sente que essa situação não seria correta, ainda que queira o melhor para Candino. Anastasia então vai garantir que não se negocia com quem dá golpe, recebendo o apoio do marido, que vai afirmar que essa não é uma questão apenas de dinheiro, mas sim de dignidade. Assim, Dantas afirmará que eles vão prosseguir com o processo, fazendo o possível para que seja rápido, apesar de depender das considerações do perito judicial. Dantas vai dizer que será necessária uma certa quantia em dinheiro para dar andamento ao processo, enquanto Anastasia garante que vai vender todas as suas joias se for necessário para colocar Sandra na cadeia de uma vez por todas. Anastasia ainda vai argumentar que a verdade está ao lado dela, sendo algo que vale mais do que qualquer outra coisa, tendo plena convicção de que há de vencer o processo. Será mesmo? Maria vai ficar absolutamente chocada ao receber a proposta de casamento do pai de Leandro, enquanto Eugênio pedirá para que a jovem entenda seu pedido, explicando que não seria um casamento de fato, já que eles dormiriam em quartos separados. Assim, Eugênio explica que, estando casados, eles poderiam registrar Aninha com o sobrenome dele e de Leandro. Eugênio vai argumentar que Maria viveria no casarão com uma vida independente na companhia de sua neta, tendo direito a toda a fortuna dele. Celso, então, vai intervir na conversa, afirmando que responde por Maria como já fez outras vezes, dizendo que ela não aceita a proposta. Porém, Eugênio vai começar a rebater os dois, dizendo que Aninha acabaria sendo uma filha de mãe solteira e sem sobrenome. É aí que Celso rapidamente vai abraçar Maria e garantir que Aninha terá um sobrenome de pai, porque ele irá se casar com Maria, dando seu nome à criança também. Eugênio continuará argumentando que é o avô paterno de Aninha, enquanto Maria pede desculpas ao pai de Leandro e afirma que às vezes na vida nós fazemos escolhas, jogando na cara dele que Eugênio fez sua própria escolha quando a expulsou da casa dele ainda grávida. Maria ainda vai justificar que agora sua vida tomou outro rumo, sendo que Celso se tornou um pai para sua filha e a trata tão bem que dinheiro nenhum no mundo paga um verdadeiro amor. Eugênio dirá que isso dói em seu coração, apesar de entender, perguntando se pelo menos ele poderá visitar sua neta. Maria vai garantir que o avô de Aninha poderá vê-la quando quiser, pois ela acredita na verdade, afirmando que Aninha saberá de tudo sempre e que ele será um avô muito bem-vindo, recebendo também o apoio de Celso, apesar dele deixar claro que a bebê terá seu nome. Assim, Eugênio vai revelar que assim que Aninha tiver um nome definitivo, ele a colocará em seu testamento como a única herdeira de todos os bens dele. E Maria faz questão de deixar claro que se algo acontecer com Eugênio, ela jamais tocará em um centavo desse dinheiro, garantindo que tudo será destinado à Aninha. Eugênio, então, antes de partir, vai pegar suavemente nas mãos de Maria e dirá que ela é muito melhor do que ele imaginava. Assim que Maria e Celso se afastarem de Eugênio, ele demonstrará um certo incômodo com a proposta do pai de Leandro, apesar de garantir que Aninha tem todo o direito de conhecer sua história. Diana vai preparar um café para Severo, momento em que ele dirá que a jovem está aprendendo, dizendo que o café não está mal. Diana ficará chocada com a constatação de Severo e chegará a levantar as mãos para o céu, afirmando que há de chover pedras, já que o elogio vindo dele é um verdadeiro milagre. Daí, Severo vai justificar que isso não foi um elogio, tendo ele apenas constatado que o café estava suportável. Diana vai se irritar e dizer que se esforça até mesmo para fazer um café, sendo recompensada dessa maneira. É aí que Severo vai jogar na cara dela que Diana deveria era realmente levantar as mãos para o céu e agradecer o fato dele deixá-la dormir ali. Assim, Diana vai justificar que ela não precisaria estar naquele local, podendo muito bem estar em um palacete com algum empresário rico se quisesse, afirmando que só não vai porque Severo ainda está mal, sendo parte disso culpa dela. Severo vai dizer que Diana se deixou atrair pela conversa de Brás, enquanto a moça afirma que assim que Severo estiver bem, ela vai embora de uma vez por todas, servindo a canjica para Severo na sequência. E Severo vai elogiar a canjica feita por Diana, afirmando que ela acertou dessa vez, pedindo até mais um pouco. Assim, os dois acabarão abraçadinhos, até que vão se soltar quando perceberem que já estão se aproximando. Eponina vai cuidar do marido, secando o suor da testa dele depois de um dia exaustivo de trabalho, enquanto Quinzinho e Conegundes se preocupam do engenheiro não estar a todo vapor acompanhando as obras. Assim, Pandolfo afirma que em breve o petróleo jorrará, deixando todos muito animados. Ernesto e Sandra vão até o Densin falar com Paulina, enquanto a dona do estabelecimento dá o maior passa fora no casal de trambiqueiros, afirmando que não quer ter qualquer envolvimento que seja com eles, por já estar farta de ajudá-los e só ficar no prejuízo. É nesse exato momento que Sandra entrega um bolo de dinheiro para Paulina, enquanto ela vai aceitar prontamente. E a dona do Densin não vai perder a oportunidade para dizer que está prestes a se casar com o fazendeiro de posses, garantindo que ainda há quem a queira. Assim que perguntar o que o casal de golpistas quer, Ernesto explicará que Paulina conhece todos os frequentadores do Densin, além de muita gente de vida obscura que não frequenta o lugar, afirmando que precisa de um psiquiatra que necessite de dinheiro. Paulina vai dizer que conhece um frequentador do estabelecimento, pedindo algum tempo para encontrar o homem certo. Sandra vai explicar sua situação, afirmando que irá dar o tempo que Paulina precisar, prometendo uma boa quantia em troca e pedindo a maior rapidez possível por parte dela. Osório vai até a joalheria comprar as alianças do casal, pedindo para que sejam gravados os nomes dele e de sua noiva, afirmando que as alianças serão como uma declaração de amor. Na sequência, ele irá até o quarto da amada, fazendo questão de mostrar as alianças do casamento. Jerusa vai ficar radiante com a atitude do noivo, percebendo que está gravado Amor Jerusa Pra Sempre. Naquele correspondente ao rapaz, assim como no dela, a Pra Sempre Osório como mensagem. Ele pede para ensaiar a valsa de casamento com ela mais uma vez, momento em que Jerusa se anima e acompanha o noivo na dança. E Camélia também fica muito feliz ao ver sua neta animada com Osório olhando o casal ao lado de fora do quarto pela fresta da porta. Narcisa joga cartas na companhia de Tobias, confessando adorar a companhia do rapaz, assim como seu filho Laurinho. É aí que o alfaiate aconselha a mãe do médico para que permita o filho a voltar a se encontrar com Emma. Narcisa vai ficar irritada, questionando se Tobias agora tem procuração para defender a desquitada. O rapaz vai explicar que a preocupação dele é somente com Lauro, porque pela posição que o médico ocupa na sociedade, já deveria estar casado de modo a evitar mexericos. Assim, Tobias afirma que antes uma desquitada como dona Emma do que nenhuma. Narcisa explica que Emma tentou lhe enganar só para dar o bote em seu Laurinho, enquanto Tobias bate na tecla de que as pessoas falam. E finalmente, Narcisa cede à pressão do alfaiate, afirmando que pode ser a desquitada, como poderia ser qualquer outra mulher. Tobias decide ir até o consultório de Lauro para revelar que conseguiu convencer a mãe dele em permitir que o médico volte a ver Emma. Lauro elogia o amigo, afirmando que além de um bom cozinheiro, ele também sabe ser diplomático. É aí que Tobias dá um olhar 43 para o médico, afirmando que tem suas qualidades, bastando que ele saiba apreciar. Lauro leva flores até a boutique de Emma, surpreendendo a dona da loja, que fica radiante com a atitude do médico. Lauro revela que a mãe dele não é mais um empecilho para os encontros dos dois, prometendo voltar a ver Emma se ela aceitar. Emma rapidamente concorda e o médico vai embora, dando um beijo na bochecha dela antes de partir. Candinho afirma que é muito bom estar na presença de sua mãe na igreja novamente, enquanto Anastácia afirma que eles precisam agradecer por todas as bênçãos que tem recebido. Juntos, mãe e filho agradecem a Nossa Senhora por tudo que tem conseguido, além de pedir para que aconteça o que for da vontade dela, colocando a causa nas mãos da santa. O tempo passa, Severo tem uma melhora considerável, enquanto Diana continua proporcionando todos os cuidados a ele, assim como Brás mantém sua farsa de demonstrar-se apaixonado por Ilde. A instalação do Poço de Petróleo finalmente fica pronta e todos aplaudem a inauguração. Conegundes trata logo de perguntar quando é que eles terão os milhões no bolso, enquanto o assistente de Pandolfo explica que só é preciso instalar as bombas que já chegaram. E Pandolfo garante que logo logo as bombas estarão instaladas e o petróleo jorrará. Paulina liga para a mansão de Sandra para revelar que encontrou o homem que o casal de golpistas procurava. Rapidamente, Sandra e Ernesto vão até o Densin, dando uma boa quantia a Paulina em troca do serviço. E é aí que a dona do estabelecimento revela que o psiquiatra está afundado em dívidas de jogo, entregando o impresso com o endereço dele. Os dois chegam ao consultório do profissional Haroldo Miranda, que logo já pergunta qual deles é o paciente, recebendo a revelação de Ernesto de que eles precisam do parecer de um psiquiatra em um processo judicial. Sandra, então, pede para que o profissional de saúde mental testemunhe em juízo que sua titia não está em suas plenas capacidades mentais, precisando de tratamento, para que Anastácia seja enviada ao hospício, oferecendo uma quantia alta em dinheiro. Sandra e Ernesto garantem que tudo no processo está sendo feito com a maior honestidade possível, afirmando que só precisam do parecer de que a titia esqueceu da doação que supostamente realizou. E, rapidamente, Haroldo aceita a grande quantia em dinheiro, afirmando que irá depor no tribunal para convocar a análise de uma junta médica na constatação da insanidade de Anastácia, para que ela seja mandada ao hospício. Sandra continua se vitimizando e afirma que o psiquiatra caiu do céu, garantindo que seu advogado entrará em contato para maiores detalhes. Ao chegarem em casa, Ernesto vai garantir que no dia seguinte vai deixar Haroldo mais afundado em dívidas do que já está, pretendendo ganhar dele no carteado para que o psiquiatra faça exatamente o que eles querem. Porém, o que eles nem imaginam é que Quitéria estará percebendo a conversa dos golpistas. Quitéria decidirá ir até a casa do professor Pancrácio para ter uma conversa séria com Maria. Quitéria vai contar que Sandra e Ernesto estavam comemorando alguma coisa, pedindo para que Maria avise a Anastácia que será necessário tomar cuidado, garantindo que os dois possuem uma carta na manga. Quitéria ainda vai contar que Ernesto pretende se encontrar com um homem no dia seguinte no carteado. Maria rapidamente vai contar tudo o que soube através de Quitéria para Anastácia, deixando a madame intrigada com o fato. Anastácia e Pancrácio desconfiam de que possa ser Araújo, querendo se unir a Sandra novamente. Mas Maria acaba afastando essa possibilidade ao afirmar que eles teriam dito o nome do advogado. Maria também justifica que Araújo flagrou Sandra e Ernesto juntos, motivo pelo qual não negociaria com o bigodinho. É aí que Pancrácio tem uma ideia para descobrir onde Ernesto vai jogar cartas com esse tal homem misterioso, revelando que há um determinado bar onde as pessoas jogam o carteado no qual o bigodinho sempre está presente. Maria sugere que o professor vá até lá para ouvir o que eles vão conversar, momento em que Pancrácio afirma que não será reconhecido se usar algum personagem, garantindo ser artista além de filósofo, tentando convencer a esposa a fazer isso como demonstração de amor. Porém, Anastácia recusa e se mostra irredutível. Sandra entrega ao seu advogado o impresso do psiquiatra que está disposto a testemunhar em juízo em desfavor de Anastácia, enquanto o advogado afirma que dessa maneira eles estão de fato a um passo da vitória. Na sequência, a loira vai até a fábrica para mandar um recado a Anastácia através de Celso, garantindo que ela vai vencer e que sua titia há de se ver com ela, pagando caro por não ter feito nenhum acordo, além de tirar a oferta que havia feito. Araújo ficará com muito medo de que a situação vire contra ele, afirmando que precisa pensar, acreditando que Sandra arrumará algum jeito de acusá-lo. Alice acompanha os treinos de Claudinho na tentativa de dar seus primeiros passos, mas o menino não consegue. O garoto fica muito decepcionado, enquanto Araújo sofre juntamente com o filho, ficando ainda mais perturbado. Olga vai atrás dele para conversar sobre seu semblante de preocupação, momento em que Araújo revela que não pode correr o risco de abandonar seu filho em uma situação tão delicada quanto a recuperação dele, deixando Olga completamente chocada. Araújo comparece até o escritório de Dantas e volta atrás de sua decisão, afirmando que não vai mais depor a favor de Anastácia em juízo. Dantas fica revoltado e questiona os motivos de Araújo ter desistido. É aí que ele responde dizendo que não pode abandonar o filho justo agora, já que corre o risco de ser preso. Dantas insiste que o depoimento de Araújo é crucial, sendo a base da ação que acabou sendo proposta, enquanto ele se recusa a dizer a verdade na frente do tribunal, afirmando que se for intimado vai mentir e apoiar Sandra. Dantas vai até a casa do professor Pancrácio para dar a péssima notícia a sua cliente, revelando a todos que Araújo não está mais interessado em dar seu depoimento. Todos ficam revoltados, enquanto Dantas revela que Araújo usou seu filho como justificativa novamente para sua covardia de não depor em favor de Anastácia no tribunal, além de contar que Sandra pretende acelerar o processo. Ernesto liga para o psiquiatra para marcar o carteado dos dois no bar de Romualdo e recebe a confirmação de Haroldo. Assim que desligar a chamada, Ernesto revela a Sandra que pretende depenar o psiquiatra, pretendendo deixá-lo com mais dívidas do que ele já tem. O bigodinho conta ainda que tem um plano de chamar cara de cão para jogar de modo que Haroldo fique com medo de ficar em dívida com um bandido. Sandra fica muito satisfeita afirmando que finalmente o psiquiatra estará nas mãos dele sendo obrigado a testemunhar contra Anastácia além de ajudá-la a colocar a titia finalmente no hospício. Mafalda pergunta a Sarita sobre o paradeiro da porquinha que Zé dos Porcos deu a ela momento em que sua rival conta que não tinha paciência com a porquinha e a levou de volta para o chiqueiro porque dava muito trabalho. Mafalda pergunta se quando Sarita tiver um filho ela pretende devolver quando o bebê sujar as fraldas enquanto a jovem rebate dizendo que filho é diferente já que se é obrigado a aturar não havendo para quem devolver. Mafalda fica revoltada e joga na cara de Sarita que a moça realmente não foi feita para ser mãe saindo do quarto cuspindo fogo igualzinho a mãe. Daí Sarita comenta com Eponina que a porquinha deve ter muita importância para Mafalda momento em que a tia da moça revela que não é a porquinha mas sim Zé dos Porcos e Sarita questiona se há alguma chance de Mafalda não querer se casar com Romeu enquanto Eponina revela que o mundo não é reto a vida dá voltas e tudo pode acontecer mesmo com Mafalda já estando noiva do rapaz Mafalda vai até o chiqueiro e Zé dos Porcos pergunta se ela foi visitá-lo Mafalda rebate dizendo que não haveria motivos para isso já que se tornou noiva de Romeu chegando até a mostrar a aliança para ele Mafalda conta que soube que Sarita devolveu a porquinha tendo ido até lá só para conferir se a bichinha está bem Zé dos Porcos questiona se ele não trataria uma porquinha bem como sempre fez até hoje só porque ela foi rejeitada e logo trata de mostrá-la para Mafalda se divertindo no meio da lama com os amigos porquinhos Zé dos Porcos afirma que foi muito bom que Mafalda tenha ido até lá questionando se a moça realmente está certa de querer se casar com Romeu revelando que não se esqueceu dos beijos que trocou com ela Zé dos Porcos também diz que tem certeza que o fato também tocou o coração dela daí Mafalda fica sem resposta até que Zé dos Porcos decide lavar o rosto para beijá-la limpinho e dessa vez realmente Conegundes chama Mafalda perguntando onde é que ela se enfiou sendo a deixa para que Mafalda saia correndo para atender sua mãe a dona boca de fogo reúne todos os moradores da fazenda para que Pandolfo finalmente faça o petróleo jorrar os ajustes das bombas são realizados enquanto todos aguardam ansiosamente Pancrácio procura Anastácia para conversar em particular implorando para que a madame permita que ele crie um de seus personagens para ouvir a conversa de Ernesto descobrindo quem é o tal homem misterioso e o plano do casal de golpistas depois de muita insistência dele Anastácia pede para sair para dar uma volta e refletir sobre o fato decidindo procurar Candinho na praça Anastácia pede um conselho de Candinho revelando sobre tudo o que está acontecendo no processo contra Sandra além de contar que Pancrácio sugeriu ir fantasiado até o bar de Romualdo para descobrir a verdade sobre o homem misterioso Candinho rapidamente chama Pirulito para confirmar sobre o fato de Ernesto ir sempre ao mesmo bar jogar cartas recebendo a confirmação do garoto que até conta que foi por causa do bigodinho que o professor acabou sendo preso vestido de bailarina Candinho revela que Pancrácio não é apenas um filósofo mas também é um artista daí Candinho sugere que Anastácia permita que o professor faça seus personagens argumentando que ele gosta de criar sendo que nem passarinho que voa já que se ele for impedido de fazer o que ama como artista fica se sentindo triste e preso na gaiola com as asas baixas e por fim Candinho garante que o professor ama a madame argumentando que nenhum personagem será capaz de roubá-lo dela Anastácia acaba concordando com o filho e lhe dando um abraço apertado como gratidão Anastácia retorna para casa e conta que foi pedir um conselho ao filho tendo Candinho lhe explicado o amor que Pancrácio tem por seus personagens Anastácia permite que o professor volte a fazer todos os seus personagens apesar de preferir não ver a preparação dele Pancrácio afirma já saber qual personagem fazer garantindo que descobrirá tudo Ernesto se reúne com cara de cão para pedir a ajuda dele no golpe contra o psiquiatra que pretende depenar o bigodinho oferece apoio para manipular o jogo afirmando que não tem interesse no dinheiro mas apenas no fato de que Haroldo perca todo o seu dinheiro para ganhar a ação contra Anastácia Pancrácio conta para Candinho que é um personagem infalível sendo a Marquesa de Santos a mulher mais linda que houve no Brasil amante de Dom Pedro I o professor ainda pede a companhia de pirulito para ajudá-lo no plano e servir de págem as bombas do poço de petróleo finalmente ficam prontas e quando o pandolfo gira a alavanca do poço o que você acha que vai acontecer comente aqui embaixo a sua opinião pessoal o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita basta clicar no joinha aqui embaixo e também clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela estou te esperando tchau tchau